Brevemente toda a luta terá fim E este povo perseguido vai subir Se já chegamos até aqui Vamos lutar até o fim Por Jesus vale a pena sofrer Meus irmãos não queiram desistir agora Porque estamos já bem perto da vitória Não troque a cruz por coisas tão banais Olhe pra frente e continue lutando Pois brevemente esta igreja subirá Canta alegremente igreja Não deixe o mundo te intimidar De Cristo tu és a escolhida Em suas vestes ninguém poderá tocar Meus irmãos não queiram desistir agora Porque estamos já bem perto da vitória Não troque a cruz por coisas tão pequenas Olhe pra frente e continue lutando Pois brevemente esta igreja subirá Canta alegremente igreja Não deixe o mundo te intimidar E Cristo tu és a escolhida Em suas vestes ninguém poderá tocar Canta alegremente igreja Não deixe o mundo te intimidar De Cristo tu és a escolhida Em suas vestes ninguém poderá tocar Em suas vestes ninguém poderá tocar